Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Xuxa vira alvo de bolsonaristas após falar em reescrever a Bíblia. A apresentadora Xuxa Meneghel virou alvo de diversas críticas por parte de parlamentares bolsonaristas, ao fazer uma sugestão, que a Bíblia deveria ser reescrita. Xuxa fez esse comentário em suas redes sociais para rebater um vídeo postado pelo pastor Silas Malafaia, onde ele afirma que homossexuais, adúlteros e idólatras irão para o inferno. No vídeo, o pastor diz que sua posição está pautada em passagens bíblicas. Ao ver o vídeo, Xuxa repudiou a fala do líder religioso, e disse que o nome disso era hipocrisia, ninguém tem o direito de julgar ninguém. A artista mencionou que se a Bíblia for seguida dessa forma, vamos apedrejar, matar muita gente, e que estava na hora de reescrever a Bíblia. Xuxa falou que Deus representa amor. Após a sugestão da apresentadora, um alvoroço foi criado na ala bolsonarista. O deputado federal Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais, usou as redes sociais para fazer duras críticas. Isso é o que sai quando roda o disco ao contrário, escreveu o deputado, em referência a uma teoria da conspiração datada dos anos 80, quando Xuxa lançou músicas em coletâneas. Neste contexto, surgiu uma lenda urbana de que, ao colocar o vinil para tocar de forma inversa, seria possível ouvir mensagens demoníacas. Outro deputado bolsonarista sugeriu que chegou o momento de internar a apresentadora. O aqui tem notícia salienta que Deus representa o amor entre os povos, e isso independe de preferências afetivas que as pessoas fazem durante a vida. O que sempre deve ser prezado, é fazer o bem, e isso é o fundamental e deve ser propagado de forma contínua. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau.